ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Velório de jovem morta em tiroteio é marcado por revolta na Compensa Zona Oeste da capital. Duas adolescentes denunciam o próprio pai por abuso sexual, uma delas está grávida de 5 meses. Fundação de Vigilância em Saúde confirma o segundo caso de meningite em Humaitá, no sul do estado. Amazonense ligado ao estado islâmico é preso, suspeito de participar de plano terrorista. E o exército vai reforçar combate ao terrorismo. Principais pontos de Manaus vão ser monitorados durante os Jogos Olímpicos. Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O velório da assistente social morta antes da formatura da irmã foi marcado pela revolta. Ela acabou baleada em um tiroteio ontem na Compensa Zona Oeste. A Polícia Civil ainda investiga o caso e acionou o Ministério Público, porque policiais militares se negaram a entregar as armas usadas durante a troca de tiros. Tristeza e revolta. Até para vir um atendimento para ela, chegou com atraso e não deixaram, não permitiram retirar ela do carro. Porque se eu estivesse aqui na hora, eu tinha tirado a força e tinha colocado ela para fora e tinha dado os primeiros socorros. Veio um samuzinho de nada, com pessoas que não tinham nenhum preparo para fazer um socorro de imediato. Por isso que ela está ali, por isso que a família está revoltada. A dor da perda não tirou o sentimento de justiça dos familiares e amigos que perderam a assistente social Tamires Alexandre. Ela estava a poucos metros da casa onde morava, quando presenciou um tiroteio e acabou baleada ao tentar fugir dos assaltantes. Os meliantes deram a volta e tentaram entrar dentro do carro justamente na hora que ela estava saindo. Então, ele abriu a porta na hora que ela estava saindo. Então, perdeu o apoio um deles, caiu no chão e a polícia vinha dobrando de imediato correndo. Na hora que viu, esse que caiu no chão e caiu já se jogando e jogando a arma, um revólver de cabelibre 38, se rendendo. O outro reagiu e correu, saiu correndo. Mas os bandidos não trocaram tiro com a polícia. A jovem vendia bolo caseiro nos semáforos para pagar a faculdade de direito da irmã dela. Ontem, ela estava indo a um salão de beleza se preparar para a formatura da irmã. E o pai, que ainda não sabe da morte, vai chegar de viagem amanhã. Ele viria para a formatura. Está vindo para uma comemoração na formatura da filha e quando ele chegar ele vai se deparar com o velório da outra filha. Um dos suspeitos da morte é menor, tem 17 anos. Foi apreendido, mas nega ter atirado na assistente social. Ele diz que ele estava realmente participando de um arrastão, falou que estava armado, tinha feito outras vítimas, tais vítimas foram ouvidas no procedimento. Agora, com relação ao latrocínio, ele nega. As cápsulas das balas vão passar pela perícia no Instituto Médico Legal. A Polícia Civil também ouviu os policiais militares envolvidos na ocorrência. Eles se recusaram a entregar as armas para serem periciadas. E por isso, a delegacia especializada em apuração de atos infracionais teve que acionar o Ministério Público. Os PMs não quiseram apresentar a arma, mas acertadamente o delegado plantonista já encaminhou para o órgão de controle externo da atividade policial, que é o Ministério Público. O Ministério Público virá se manifestar a esse respeito. Só o resultado da perícia vai poder afirmar de qual arma partiu a bala que matou a assistente social. Mais uma história lamentável. Duas adolescentes, uma de 12 e outra de 14 anos, denunciaram o próprio pai por abuso sexual. A mais nova está grávida de cinco meses. O crime foi na zona rural de Manaus. O caso chegou na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente no fim da manhã de hoje. Nós trouxemos até a autoridade policial para as devidas providências que o caso requer e chegando aqui, ela confirmou que o ato foi consumado. As adolescentes de 12 e 14 anos disseram ao conselheiro tutelar que eram abusadas sexualmente pelo próprio pai desde o início do ano. No fim da tarde de ontem, a mais nova, que está grávida de cinco meses, decidiu contar a mãe e denunciar o caso. O casal, mãe e pai eram separados. A de 12 anos está grávida, né? E há uma suspeita, poderá ser do pai, ela não confirma isso, porque ela também teve envolvimento com o adolescente. As meninas moravam com o pai. A mãe não quis falar sobre o assunto. As adolescentes devem ser encaminhadas ao IML para fazer corpo de delito. Já o suspeito deve depor na delegacia. Segundo a polícia, não cabe voz de prisão por não estar dentro do período de flagrante. E um acidente deixou uma pessoa morta na zona oeste da capital. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Um homem de 30 anos morreu depois do carro dele capotar na Avenida do Turismo, no Tarumã, zona oeste da capital. O acidente foi por volta das 4 horas da madrugada de hoje, no sentido Ponta Negra Aeroporto. A vítima estava com mais três pessoas. E no carro ele era o único que não usava o cinto de segurança. Um homem identificado como Nego foi morto no começo da manhã na feira do produtor no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Ele foi atingido com um golpe de barra de ferro na cabeça. O suspeito foi preso logo depois do crime e disse que matou o homem, porque a vítima teria roubado ele há dois dias. E dois homens não identificados foram agredidos por moradores do São José 3, na zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, eles estavam armados em uma motocicleta. Foram até uma padaria e lá dispararam contra o vigilante que reagiu. Houve troca de tiros e um dos criminosos foi atingido na perna. A população revoltada começou a espancar os dois homens, que foram socorridos pelo SAMU e levados para um hospital da capital. A gente fala agora de um velho problema aqui da capital, a espera pelo ônibus. Em algumas áreas da cidade, a situação só piora. Demora muito, né? Meia hora. Todos os dias é assim, desse jeito. A última vez que eu fiquei foi 45 minutos, quase 50 minutos. Nas paradas de ônibus, esta é a situação dos usuários, horas e horas à espera de ônibus. Uma cidade tão maravilhosa aí, meu transporte público, além dos ônibus serem velhos. Às vezes você pega o ônibus aqui, aí chega ali em cima e está quebrado. Mas para tentar compreender esta demora toda, é preciso entender como funciona o sistema. Tem um tempo de viagem que é de uma hora e quarenta, duas horas, para ir e voltar. Tendo duas viagens a três horas, tem um intervalo para descanso e retornando cada dupla, terminando o seu turno normal. Os ônibus do transporte público da capital são rastreados por GPS. É de dentro deste centro de controle operacional do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros que todos os coletivos são monitorados. O CCO consegue nos mostrar todos os problemas que acontecem no dia a dia. De viagem não realizada, de viagem com atraso. Até aí tudo bem. Mas se todos os ônibus são controlados, por que os usuários precisam esperar tanto? 900 mil é o número de usuários que utilizam o transporte público todos os dias aqui na capital para uma frota de pouco mais de 1.300 ônibus. E para as autoridades de trânsito, o que causa a demora nos ônibus é a falta de corredores viários nas principais vias aqui da capital. Você só tem um sistema cumprindo horário rigorosamente quando o ônibus é segregado, quando ele tem o seu caminho isolado dentro da cidade. Do contrário, a gente depende do trânsito. Para os órgãos de trânsito, a solução seria a implantação dos corredores exclusivos para ônibus. Hoje, os que existem dividem espaço com mais de 600 mil veículos. A ideia do Sinetran é criar um sistema por onde os ônibus fariam apenas um trajeto até o centro da cidade, passando por terminais. Neles, os passageiros pegariam uma integração até o destino final. É inadmissível que um ônibus que transporta 70, 80 pessoas fique disputando espaço com um carro que transporta uma ou duas pessoas. Mas, enquanto o sistema não é implantado, o jeito é apelar para a tecnologia. Um aplicativo pode ajudar o usuário a não perder tanto tempo nas paradas. Então, hoje, nós temos mapeado 100% das linhas de ônibus da cidade de Manaus. E até o ano passado, foram 150 mil pessoas que fizeram o download do aplicativo. O único problema é que o aplicativo precisa da internet, o que dificulta o acesso para a maioria dos usuários. Algumas paradas aqui da capital até têm informações sobre os itinerários, mas ainda é pouco. Daqui a pouco, o amazonense ligado ao Estado Islâmico é preso na capital por suspeita de plano terrorista. E ainda o exército vai patrulhar áreas da cidade contra o terrorismo. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto